Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next. O Next, investimentos do Next, são bons? Vale a pena fazer investimentos pelo aplicativo do Next? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o pessoal aí perguntando, Leandro, vale a pena fazer investimentos no Next? O Next é seguro? Bem, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, o Next é um banco digital, é um banco do grupo Bradesco, então você vê a força que o Next tem aí no mercado. O Next recentemente aí mudou toda a sua plataforma, mas já fizemos vídeo mostrando isso, e o Next tem todo o serviço de um banco digital seguro, né? Onde você poderá fazer, através da conta do Next, transferências ilimitadas grátis. Saque nos caixas 24 horas grátis. Saque nos caixas do Bradesco grátis também. Você pode fazer pagamento, transferências, recarga de celular, fazer recargas, fazer depósito, né? Você pode fazer empréstimo, usar o cartão de crédito, usar o cartão de débito, e fazer investimentos, que é o nosso vídeo de hoje, tá certo? Então eu vou entrar com vocês no aplicativo de investimentos do Next, e ver realmente os investimentos se são bons ou não. Acompanhe aí comigo na tela do vídeo. Bem gente, já estou na tela principal do Next, conforme vocês estão vendo, tá? E aí o menu é interativo. Vocês podem ver que já mudou a cara do aplicativo do Next. Visão, transferência, pagar conta, recarga, cartão, mimos, objetivos. Vamos clicar então em investimentos. Clicando em investimentos, de cara aparece para mim então a opção aqui dos meus patrimônios. Mas eu quero ver os meus investimentos e quero clicar em novo investimento, tá? Então eu vou clicar em novo investimento, a ampulheta vai girar aí conforme vocês viram, e agora vai aparecer os investimentos. Renda fixa, Next CDB a partir de 85,25 do CDI, tá? Risco baixo, aplicação mínima 200 reais, quando rende? Todo dia, né? Com liquidez diária. Vamos saber mais? Clicando em saiba mais. Então vamos ver as taxas, né? De rentabilidade do CDB do Next. A partir de 200 reais a 19.999, 85,25 do CDI. De 20 mil a 49 mil, 86. Vamos lá embaixo. Se tiver 1 milhão investido, né? A partir de 1 milhão, eles pagam 95,25. Neste caso, essa rentabilidade não é legal, porque existem outros bancos que pagam 100% do CDI, qualquer valor. Então aqui não paga 100% do CDI. Então não é legal o Next CDB. Vamos para fundo. Fundo Next alocação arrojada, 134,24 do CDI. Ótimo fundo de investimento. Risco médio. Vamos saber mais. Aplicação inicial de 100 reais. Aplicação adicional, 10 reais. Resgate mínimo de 10 reais. Permaneza mínima de 10 reais. Prazo para aplicação no mesmo dia. E prazo para resgate, dois dias úteis. Taxa de administração, 1% eles cobram para esse fundo. Next alocação dinâmica, 122,64 do CDI. Fundos últimos seis meses, né? Que é a rentabilidade. Risco médio, 100 reais o mínimo. A aplicação. E também está mostrando aí que eles cobram a taxa de administração de 1%. Tá bom? Next alocação moderada, vocês estão vendo aí a rentabilidade do CDI. Nos últimos seis meses. A aplicação mínima de 100 reais. Então você tem aí como aplicar o mínimo. É 100 reais. E também a taxa de administração de 1%, né? Fundos do Next, 14,08, né? 100 reais também a aplicação mínima. Adicional 10 reais, como os demais. E taxa de administração 1% também. E depois, estes são os fundos muito fortes. É os melhores investimentos dentro do aplicativo do Next. Então são os fundos, tá? Então vocês vão ver lá. Renda fixa não aconselha o CDB. Está pagando pouco. Fundos estão pagando aí muito bem. Bate vários bancos digitais também aqui em fundos do Next. E poupança, que está pagando 0,2588 ao mês. Péssimo investimento. Risco baixo, logicamente. Mas a poupança rende muito pouco. É fraquíssimo. Não vale a pena, então, aplicar em poupança dentro do aplicativo do Next. E também não vale a pena aplicar no CDB do Next, que está pagando pouco. No entanto, caso você não tenha familiaridade com os fundos do Next, então eu aconselho você ir para o renda fixa, no caso, o CDB do Next. Se você tem um pouco de medo, risco médio, eu não gosto de trabalhar com o dinheiro correndo risco, então não é para você os fundos do Next. Então seria a renda fixa. O CDB ou a poupança. No entanto, o Next alocação arrojada aqui, R$124,24 do CDI, está pagando muito bem. Vale a pena aplicar nesse fundo aí, caso você tenha essa disponibilidade para investir aqui, R$100 o mínimo, tá bom? Então, esses são os investimentos que o Next está disponibilizando no aplicativo. E, ao meu ver, vem sendo aí bons fundos, tá? Para você que tem a conta no Next Digital, que não fazia investimentos em fundos, né? Apenas em poupança ou CDBs ou em previdência, os fundos arrojados do Next aí, vem sendo uma opção maravilhosa para quem tem conta com o Next. Além de poder fazer depois o saque, em até dois dias o dinheiro cai na sua conta e você pode usar depois para investir de novo ou para usar na conta com a gente ou pagar alguma conta, você que escolhe a forma que você quer, tá bom? Está aí para vocês o vídeo do Next Investimentos, muito fortes, né? Muito bons, os fundos arrojados aí no aplicativo do Next. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então! Alan Rodrigues, um grande abraço, meu amigo! Robert Almeida, um grande abraço! Jonathan Henrique, um grande abraço! Junior Moraes, um grande abraço! Marcel Pinheiro, um grande abraço para você, meu amigo! Para todos vocês, membros do canal, vocês aí do nosso grupo do WhatsApp Black Card Luxo, um grande abraço! Aos inscritos do nosso canal, meu grande abraço! E a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!